Bom, boa tarde galera, nesse vídeo eu irei falar sobre por que os Estados Unidos perseguem tanto Cuba Será que os Estados Unidos tem dó dos cubanos? Faça o meu favor, quem acredita nisso deveria me explicar por que o Donald Trump manda prender imigrantes e crianças de imigrantes em jaulas no seu país Se ele é tão caridoso, se ele está perseguindo Cuba porque Cuba é uma ditadura sanguinária e tudo isso Então venha a público responder por que o senhor não falou nada sobre a retaliação do jornalista amando do príncipe saudita Não falou nada, 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 nem tocou, nem fez menção em fazer sanções econômicas contra o tal da Arábia Saudita Ah, mas a Arábia Saudita tem petróleo, né? A Arábia Saudita é rica A Arábia Saudita é parceiro econômico do tio Sam Não pode prejudicar o parceiro econômico do tio Sam Mas é lógico, essa questão acaba aquela coisa que eu já falei em outros vídeos Os Estados Unidos trata a ilha de Cuba como uma colônia rebelde Na época do Batista, Cuba era um puteiro dos Estados Unidos E o Fugêncio Batista era o cafetão de Cuba Que ia inclusive na casa de moças Pegarem elas E que elas eram submetidas a fazer relações sexuais com estrangeiros estadunidenses Aí, somado a tudo isso É que o Fidel Castro consegue acender o poder Muito, inclusive durante um tempo Com o apoio dos Estados Unidos Porque o Fidel Castro soube manipular direitinho os Estados Unidos E acaba, e para acender o poder Mas é outras coisas que eu já falei nesse vídeo Mas a questão é isso Cuba, para os Estados Unidos, é uma colônia rebelde Eles não aceitam que o povo cubano Jamais vai querer ser colônia dos Estados Unidos O povo cubano não tem cabreço Igual o porto riquenho Que não teve a oportunidade de criar um senso de nacionalismo dentro de Porto Rico Para os amigos terem uma ideia Por isso que Porto Rico ainda permanece como uma colônia dos Estados Unidos Por conta dessas questões Mas o povo cubano não aceita cabreço O povo cubano só sustenta o governo socialista Que não é nem muito radical mais Porque o governo socialista garante para o povo o seguinte Podemos até sofrer retaliações Podemos sofrer retaliações Mas o nosso país jamais se curvará ao Império do Norte Aí começa a resaltar os valores de José Martim Que é o pai da pátria cubana E por isso, galera, que o tio Sam não consegue êxito O Fidel Castro ficou quase 50 anos no poder E teve várias tentativas de assassinar ele E não conseguiram Por que disso? Porque a maioria do povo não aceita ingerência dos Estados Unidos Sabe aquele povo que sai de cubo? É uma minoria, gente A maioria não aceita cabreço E é uma minoria desesperada Que aceita ser alienada pelaquela máfia de Miami Que é um bando de entreguistas Que os pais desses mafiosos de Miami No passado Eram funcionários fantasmas do senhor Fugêncio Batista Aí eles não falam, né? Eles não falam Eles não falam Para aqueles caras lá Culpa tem que ser propriedade dos Estados Unidos Culpa não pode ser independente Para aquelas porcaria de seres humanos Aí vem os caras falarem que o governo é ditadura Ditadura Por que eles não retalham? O MNN não impõe sanções econômicas Contra o Emirado dos Árabes Unidos Contra a Alemanha Saudita Por que será? Porque são alienados Os Estados Unidos tratam como ditadura o seguinte O governo que é oposição A nossos interesses é ditadura O governo que não se opõe aos nossos interesses É democrático A ideia de democracia desses vermes Da política estadunidense É desse jeito Minórdia vê políticos brasileiros, por exemplo Ser subserviente a essa porcaria de governo Que é um câncer do mundo E o povo E o povo E esses políticos Ficam sendo Detalhe O governo Eu não estou falando da nação estadunidense As nações são só gato Manipulável pelos donos do poder E não E não Não tem culpa Da podridão da política global E Voltando ao assunto Eu me inspirei a falar sobre esse assunto Porque na live do Carleto Surgiu essa questão Do acirramento Das sanções econômicas Por exemplo O governo estadunidense está proibindo Navios de cruzeiro Chegar em Cuba Pra quê? Porque o senhor Donald Trump Acha que a ilha de Cuba É dele A ilha de Cuba É do senhor Tio Sam Coisa que A maioria dos cubanos Jamais aceitam Tem um bando de Um bando de idiota Que vai lá pra Pra ser subserviente Dos Estados Unidos Tem sim E E Aí o povo Fala É mais É ditadura Não sei o que lá Nós Nós vivendo numa democracia Você escolhe realmente O seu candidato Você tem direito A ter um Assembleia E falar assim Eu Eu sou de esquerda Por exemplo E no partido de esquerda Eu falo assim Eu quero fulano de tal Como candidato A presidência da república Eu quero ser candidato Como candidato Não Não tem Não tem Não tem Essa opção Eles nos impõem Os candidatos E todo candidato Que se torna presidente E começa a dar Vez e voz Pro povo Eles criminalizam Por quê? O ideal de político Pra eles É o que serve Aos interesses deles Político Que começa A ver a necessidade De incluir o povo É criminoso É ladrão É isso É aquilo Por quê? O ideal de conhecimento Da elite latino-americana Quase que total É isso E em Cuba É diferente Por quê? A elite que manda Em Cuba Hoje em dia Não é a mesma elite Da era batista A elite da era batista Os que estão vivos Viraram A máfia cubana A máfia cubana Não americana De Miami Isso inclui Inclusive A irmã do Fidel Castro Que está Que é exilada em Cuba Nos Estados Unidos É uma mafiosa É uma mafiosa É uma imuna E tudo isso galera Que eu falo Nós não somos Dignos de julgar governo De ninguém Não somos exemplo Para ninguém Um povo que acredita Em salvadores da parte Um povo que Volta e meia Cai no discurso É Brasil Deus é cima de tudo Brasil é cima de todos Que já Já ocorreu esse discurso Em 89 Com a eleição do colo E o povo volta A A A acreditar A elite cubana Hoje em dia É a É a vanguarda revolucionária Não é Não é a elite cubana Americana Aquela elite cubana Americana É uma máfia É uma máfia Entreguista Lambibotas Dos Estados Unidos É como Certa gente Que existe aqui No Brasil Eu vou falar Até mesmo Aquele Bondavan mesmo É um lambiboto Dos Estados Unidos É E entre outras coisas Também galera Que Que Dá pra Se indignar Por que Por que que eu falo isso Com relação a Cuba Porque os Estados Unidos Considera Cuba Sua propriedade Eles acham Um absurdo É Ter um governo Como um governo É Que Afronta eles Porque pra eles Cuba É Outra Porto Rico Só que É No caso de Cuba Cuba é uma colônia rebelde Que não aceita Ser domesticado Aí Impõe Sações econômicas Impõe Submetem Impressores Iludem Indivíduos Bobinhos Que acham Que vai melhorar De vida Que vai 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 fazer América É Isso e aquilo É aquele discurso Idiota Alaprado Daquele Colonialismo Cultural Estadounidense É Presente Em toda essa Laia Em toda essa Máfia O senhor Donald Trump Não tem nada De caridoso Se ele fosse caridoso Ele não ia trancar Crianças Filhos de Imigrantes Em um jaula Como ele já fez E quem acredita Que os Estados Unidos Querem o bem De Cuba Querem o bem De Venezuela É muito No mínimo Ele é Ou Ou Ingenuo Ou Mal caráter Mesmo Para 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 pensar Isso Porque Jamais É Na minha Humilde Concepção Jamais É É É Pode Sacrificar Um Povo Inteiro Porque É O tal Do governo Que se acha Dono Do mundo Que se acha Dono De todas as Riquezas Do continente Americano É É Tem birrinho Do governo Porque o governo Local É É Não é Alinhado Politicamente Aos interesses Dos Estados Unidos Ali eles impõem Sanções Econômicas Como fazem Com a Venezuela Como fazem Com Cuba Especificamente Nesse vídeo Eu estou falando De Cuba Por que? Para eles Cuba É uma colônia Rebelde E Os Estados Unidos Nunca aceitou Isso E os Cubanos Jamais Querem Jamais Aceitarão Ser colônia Dos Estados Unidos Eles Eles tem ódio Dos Estados Unidos Não Mas Eles só Querem Nem mesmo O governo De Cuba Querem Inimizade Com Com os Estados Unidos Para os senhores Terem uma ideia Eles 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 querem Eles são adotando Inclusive Um novo modelo De socialismo Um modelo Chinês De socialismo E não Um modelo Soviético Mais Cuba Já deixou De um modelo Soviético Para trás Há muito tempo Aí os caras Retardados Imbecil Ainda Acredita Nisso Acredita Na Na bondade Dos Estados Unidos É Para pressionar O governo Se abrir Acredita Que Nas boas Intenções Do tio O Sam Para Cuba E eu afirmo Vocês Para terminar De boas Intenções O inferno Está Pavimentado E aqui Termina Esse vídeo Com esse pensamento De Karl Marx E do mais Galera Espero que Todos que Vieram Assistir Esse vídeo Inscreva-se No meu canal Aqueles que Estão vindo Pela primeira vez Dê o joinha Dê joinha Compartilhe Esse vídeo Nas redes sociais Para Ajudar O crescimento De Ciências Humanas TV Verifique Todos Se estão inscritos Porque O Youtube De vez em quando Desinscreve Pessoas No canal E para Aqueles que Desejarem Puderem Fazer Uma doação No canal Eu vou Deixar Na descrição O número De uma conta Bancária E é isso aí Galera E no mais Até a próxima Se Deus quiser Deixar